Olha, Gil, você causou foia muito nesse BBB 21. Vem cá, você cantou em coral, né? Cantei, cantei. Eu também fiz parte do coral. Eu ouvi você falar, você começou nas igrejas e tal. Você... Eu vou te acompanhar mesmo, eu tô até o foio. Sente saudade de soltar essa voz? Eu sinto, eu sinto, eu sinto. Vamos fazer um aquecimento aqui? Meu Deus! Vamos, 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 vamos. Explica aí, Guto, como é que vai ser isso aí? Eu separei alguns exercícios vocais pra gente fazer aqui, pra gente aquecer a nossa voz maravilhosamente e relembrar também os velhos tempos de coral de vocês. Então, o primeiro é o seguinte, ó, a gente vai fazer assim, ó, com a língua dentro da boca, assim, ó. Agora a gente vai fazer assim, ó. Brincadeira! Brincadeira! Relaxaram, relaxaram? Vamos pro próximo agora. Eu vou fazer muito risada. E agora é um que o Gil domina, o Gil que lançou, que é fazer a escala do grave pro agudo, gritando Brasil. Vamos lá, ó, vamos pro grave primeiro. Vai, vai, vai. Brasil, Brasil... Agora, pra fazer, pra relaxar mais ainda, caretas bem exageradas. Ó. Capricha aí. Estica tudo. E esse foi o aquecimento vocal! Olha, que voz gostosa e sensual, né? Arrasou, só quem deu, hein? Do quadro embrometião. Tchaque, tchaque. Ó, você vai ter que ensinar em vários ritmos, pode ser? Tá ótimo, tá ótimo. Vamos começar com sambinha? Tá bom, vamos lá, vamos lá. Qual o truque? Tchaque, tchaque, tcha-te-tcha, tcha-tcha-te-teotcha, tqui-teo-teotcha, tqui-teotcha, t Ariel é um bracinho, né? Solta o pote aí, vamos ver. Tchaque, tchaque, tcha-tcha-te-tcha-teotcha. Tchaque, tcha-tcha-teotcha. É esse aquele doze. Tchaque, tcha-tcha-teotcha. Agora, vai. Tchaque, tchaque, tcha-teotcha. Tchaque, tcha-teotcha. Bota o funk, bota o funk! Agora vamos do funk, vambora! Agora ó, tem uma jogadinha! Gente! Maravilhoso demais! Arrasamos! A gente tem que ir pra balada! A gente tem que ir pra balada!